28 dias, esse é o tempo que falta pra nós colocarmos as mãos em Cyberpunk 2077, o nosso recorde pessoal, nunca chegamos tão perto assim do jogo, venho falando pra vocês aqui no canal a cada vídeo, eu sempre digo os dias que estão faltando, já falei aqui 220 dias, 150 dias, 90 dias e agora 28 dias pessoal, finalmente Cyberpunk 2077 está chegando e eu fico muito feliz. De ver toda a cobertura que nós fizemos aqui no canal e todo o hype que nós cultivamos durante todos esses anos e eu fico muito feliz de ver o feedback de vocês em todos os vídeos durante esses 3 anos, foi sempre um suporte muito, muito bom, então pessoal, muito obrigado mesmo por estarem comigo nesse tempo e a gente aqui falando de Cyberpunk desde sempre e claro que hoje eu vou trazer pra vocês mais informações do jogo, informações importantes e também algumas novas tecnologias que foram aplicadas no game. Vou mostrar pra vocês, olha só o que a CD tá fazendo com Cyberpunk 2077, vocês ficarão de cara pessoal, podem ter certeza. Bom galera, primeiro recado e muito importante aqui é sobre a questão das travas de regiões de idiomas disponíveis no game. A CD divulgou hoje uma lista mostrando pra nós consumidores quais versões terão as dublagens, se vai ter dublagem em inglês, dublagem em português, qual versão é pra gente comprar. Então é importante que se você mora no Brasil, você fique muito atento agora, porque somente as versões da América do Norte e América do Sul terão dublagem em português do Brasil, pessoal. Somente as duas versões, versões europeias, versões asiáticas, versões ali que você compra no Japão, tudo, não terá dublagem em português, pessoal. É muito importante isso aqui. Então se você tem uma conta que é europeia, se você joga numa conta europeia, seja no Playstation, seja no Xbox, você vai ter que fazer uma conta americana. A conta americana que eu falo é uma conta na América do Norte, América do Sul, pra comprar o game. Não adianta comprar na conta europeia, porque não vai ter a dublagem em português brasileiro. E se você mora fora do Brasil, mora na Europa, mora em outra parte do mundo, é importante também que caso você queira jogar com a dublagem em português, você crie uma conta norte-americana ou sul-americana, pra você poder comprar o game com a dublagem. Então é importante, pessoal, tô frisando aqui porque eu sei que muitos de vocês vão jogar o game. Isso aqui foi referente aos consoles, tá? Eu não sei como é que vai ser na questão do PC. Eu acho que o PC, por exemplo, na Steam, verá com todas as legendas, na GOG e tal. Isso aqui, pelo que eu vi, é de fato questões disponíveis nos consoles. Então, pessoal do PC, esqueça o que eu falei aqui. Mas, se você joga no console, é importante lembrar mais uma vez, somente as versões das Américas terá a nossa dublagem aqui do Brasil. Isso aqui eu acho que foi até um pouco estranho porque, imagina a pessoa que mora em Portugal, sabe? Porque muitas vezes o português, ele pode querer jogar com a dublagem em português brasileiro e não terá na sua versão europeia. Ele vai ter que jogar ali, sei lá, ou inglês ou alguma outra versão, né? Talvez espanhol. Mas, achei estranho que eles não deixaram a dublagem também do português brasileiro pra quem mora lá em Portugal. Mas, enfim, pessoal, importante recado aí pra vocês. Fiquem atentos na hora de comprar a versão de Cyberpunk 2077 de vocês pra depois não acabarem ficando sem a dublagem em português brasileiro. Bom, pessoal, há mais ou menos uma semana eu trouxe um vídeo pra vocês aqui no canal falando sobre a questão de uma nova tecnologia que foi aplicada em Cyberpunk a respeito do Limp Sync, aquela sincronização labial que nós teríamos com a dublagem português aqui do Brasil. E, assim de dia, ela veio a público, soltou um vídeo mostrando isso, mostrando como é que funciona. E eu confesso que eu fiquei muito impressionado. Eu não sei se algum outro jogo já teve aplicação dessa tecnologia. Pelo que eu vi, a ferramenta de animação chama Jali. Eu não sei se já tiveram outros jogos que usaram essa ferramenta, ou se é própria da CD, ou se outros jogos têm ferramentas parecidas. Mas, o vídeo é realmente impressionante, pessoal. Eu já falei pra vocês a importância do Limp Sync pra nós, né? Porque deixa muito mais natural, muito mais original. E você vendo esse vídeo, eu vou deixar pra vocês um trechinho pra vocês acompanharem, mas olha só que coisa absurda. Você vê todos, tudo que tem que fazer, todas as animações, não é somente a boca, tem que mexer o olho, tem que mexer parte dali da bochecha, parte da pele, o pescoço. Então, pessoal, dê uma olhadinha nesse trecho que a CD mostrou. Vou deixar dois trechos pra vocês olharem, tanto aí das aplicações que foram feitas e também das diferenças, né? De você ver a Jude aí, a personagem que representou ali, né? As vozes diferentes. Pra vocês verem cada voz, como é que funciona a sincronização, como que é perfeito. Olha isso, o que que a CD fez, que coisa surreal. Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked But the soft activated your hormone blockers Nothing happened Slow, deep breaths Your cortisol and adrenaline spiked But the soft activated your hormone blockers Nothing happened Slow, deep breaths Docemente Respira a fundo Respira com calma Respira com calma Respira lento e profundo Impressionante, né? Eu sei, pessoal Eu também fiquei assim quando eu vi a primeira vez aqui Eu achei demais Achei demais E você nota como que Todas as vozes, elas são diferentes Em várias línguas diferentes E você vê a boca acompanhando Falando certinho, né? Tem até dublagem ali brasileira no meio, né? Você nota que ela fala juntinho ali certinho A boca mexendo perfeitamente E você vê o capricho que a CD teve, né? Ela colocou aqui o limp-sync Em várias línguas diferentes Temos pra inglês, francês, alemão, japonês Português brasileiro Polonês, é claro Russo Mandarim Italiano E espanhol Pessoal, praticamente aqui as principais línguas do mundo Eles colocaram essa tecnologia do lip-sync Então é uma coisa absurda Absurdo O que a CD fez aqui pra mim É absurdo A gente vê vários jogos Triple A que saem com somente uma língua Com o lip-sync O próprio Ghost of Tsushima Que foi um jogo que representou toda a cultura ali, né? Do Japão e tal E o lip-sync era pra dublagem inglesa, né? Inglês Não era pra dublagem japonesa Se você jogava com a dublagem japonesa Ou a brasileira mesmo O lip-sync não ia tá naquela dublagem Tava, no caso, na dublagem original Que era inglês Então pra vocês terem uma ideia Como que a CD tá de fato ali Tentando, né? Levar essa tecnologia pro maior número possível Isso aqui é muito bom pra nós consumidores Porque, pessoal A experiência é afetada sim Podem ter certeza Quando vocês jogam o jogo com o lip-sync Pra aquela língua Fica muito mais legal De você ver os personagens falando Fica muito mais natural Até a imersão de certa forma muda Então, muito bacana ver a CD dando, né? Esse salto Tentando levar essa tecnologia Pra várias línguas diferentes E a gente mostra também É que é possível ver Que eles investiram muito no jogo Porque uma tecnologia dessa Não é barato, pessoal Com certeza não é barato E você vê Todos os movimentos do personagem Mexe pescoço E aí mexe o olho Eles vão mostrando isso, né? No vídeo que vocês viram agora Ali certinho Parte por parte E você vê certinho Quando vai aplicando As diferentes tecnologias Durante o personagem Conforme ele vai falando Eu achei demais Achei genial Então, pontos pra CD Olha, o hype Tá muito grande Pessoal Não tô mais aguentando 28 dias Pra Cyberpunk 2077 Eu acho que aqui no canal Nós vamos ficar malucos Até lá E claro, pessoal Toda novidade do jogo Vocês sabem Eu trago pra vocês Aqui no canal Mais uma vez Muito, muito obrigado Por todo o carinho O feedback Que vocês têm aqui comigo No canal Sempre acompanhando Os vídeos de Cyberpunk Pessoal interagindo Comentando Dando um feedback Muito legal Então, pessoal Muito obrigado mesmo De coração E com certeza Quando o jogo sair Nós vamos fazer Muito conteúdo Aqui no canal Prepare-se Teremos maratonas De Cyberpunk Por aqui Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Pra todos vocês Valeu Falou E se ya E se já